Ae pessoal, vamos fazer uma filmagem, a gente passa por cima de uma ponte, e o rio é o rio Tietê. A menina é o dia 20, tá passando por tal, é uma pena dele estar necessitado, mas é bacana, a gente vai filmar uma ponte alta pra caramba, e vai dar pra ver a parte do trem turístico da Maria Fumaça, que a gente vai sair logo logo aí. Vamos dar uma olhadinha aí no rio Tietê, que vocês dão uma olhada aí, pessoal, que a gente tem do trem aí. Vamos lá. Olha que bacana essa ponte aqui. Ali embaixo vai ser o trem turístico da Maria Fumaça, a gente vai sair de salto, vai até em tudo. Aqui é o rio Tietê. A pontinha, onde vai sair a Maria Fumaça, uma parte já está quase pronta. Bacana, né? O pessoal já está traçando aqui a outra linha do trem turístico também, já estão fazendo a topografia. Legal pra caramba. E tem uma outra ponte aí, lá na frente, que é super bacana também, tem alta. Valeu, vamos aí, vamos lá. Tietê.